Mais reclamações desta vez a respeito de parquinhos, né? As crianças não conseguem mais brincar em certos parquinhos na cidade de Apucarana. Tudo isso por causa do mato. Colocaram até parquinhos novos em locais aí, mas não estão dando manutenção. Perto do Tancredo Neves, nós estamos e vamos mostrar, e também a moradora vai falar que não consegue mais levar o filho para brincar. Ô Cíntia, o que está acontecendo nesse parquinho? Não, é que o mato está alto, né? E está parecendo que está descuidado. E começou a acumular pessoas que usaram de droga no local. Então até era impedido para a prefeitura estar limpando e colocando uma ronda ali de vez em quando para até inibir o pessoal. Porque para não acontecer igual aconteceu lá no Marisol, né? Que eles queimaram e destruíram o parquinho. Certo, e daí vocês ficam preocupados e com medo de... Olha, olha... É, aí ficar descuidado, né? Ficar... como é que fala? Abandonado. Porque se ficar abandonado, eles tomam conta. Faz igual que fizeram lá no outro. Como que é ali o parquinho? Esse parquinho, divide aqui a Tancredo? E como é que é os dois bairros aqui? É entre o Tanquedo e o Marisol. Aí tem uma represa ali. Aí geralmente fica até pessoas ali pescando. Ali em volta do lago já não... Está cheio de mato, né? Já está bem... Eles até limparam um pedaço lá na ponta, só que ali em volta eles deixaram o mato. Aí você está falando isso em nome do pessoal aqui. Aqui é Jardim Trabalista também? É. E o pessoal daqui frequenta, leva as crianças nesse parque? Levo. Então está a preocupação sua que fica lá os usuários de drogas e aí vocês ficam preocupados em levar as crianças também? É, isso aí.